No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês essa florzinha aqui, tá? Feita com régua. Então, espero que vocês gostem. Vamos lá para os materiais e o passo a passo. E pra fazer essa florzinha, meninas, vocês vão precisar do tecido, tá? Que é de cetim. Eu já coloquei aqui no molde, certo? Então, vocês vão precisar desse molde aqui, que vende na Fit Laser, tá? Vocês podem comprar lá. Eu vou colocar o link da Fit Laser aqui na descrição. Mas é fitlaser.com.br. Colocarei na descrição o link. Vocês vão precisar da maquininha de corte, tá? Cola quente, linha e agulha, isqueiro e uma vela. Por quê? Porque a gente vai fazer essa florzinha boleada. E você vai precisar... A gente vai cortar quatro partes de fita. Então, você vai cortar quatro. Eu já cortei aqui as outras, já pra adiantar, tá? Já cortei três. E agora, eu vou cortar uma com vocês. Pro vídeo não ficar muito longo, tá? Então, você vai precisar da maquininha, do molde. Tem muita gente que já tem a maquininha, já tem o molde, certo? E você vai cortar. O bom de usar régua, no caso aqui é uma régua, né? Você vai precisar da régua. O bom de usar régua, assim, a vantagem, digamos assim, de usar régua comparado aos moldes individuais, é porque você precisa de pouco cortes pra fazer uma flor. Geralmente, na camélia, por exemplo, dependendo do... Se você fizer cheia, fechada ou aberta, você vai precisar, pelo menos, umas dezesseis pétalas. Essa daqui só vai ser quatro. Então, acaba sendo mais rápido pra fazer. Aí, aqui, você vem, ó, você vai cortando dessa forma aqui que eu tô fazendo e vai movendo no... na máquina. Vai cortando, certo? O bom dessa máquina da FitLaser é porque você pode regular a temperatura. Então, se você... se for um tecido material que precise de menos aquecimento no fio, você pode colocar temperatura baixa. Se for um que precise de mais aquecimento, temperatura alta. Então, eu vou tirar aqui. Aí, aqui, ó, é só vir aqui, ó, e puxar, né? Tirar assim. Aqui, já tirei. Aí, às vezes, se prender muito, assim, e puxar um pouquinho, aí você vem aqui e sela, tá? Então, eu só venho aqui, ó, selar, selar assim, ó. Vem aqui, eu selo. Aqui eu venho e já... Essa parte aqui, que ela é mais rápida e mais fácil, tá? Então, tem vários tipos de réguas também, menina, lá no site. Vários tipos. A qualidade é muito boa. Pronto. Cortei. Deixa eu ver se ficou alguma rebarba, porque se ficar, você vem assim, ó. E só passa, né, no fio. Pronto. Então, vai ajustando, passando no fio. E daí, você tira. Pronto. Desliga aqui, pra não ter nenhum acidente, né? Você fio aqui. E aqui, ó. Pronto, já cortou. É só tirar do molde, né? Então, pra colocar no molde, você precisa da colinha que eles também vendem, que é a cola permanente. Que é essa cola aqui, ó. Tá? Então, eles vendem a cola permanente também. Você precisa dessa colinha. Que você passa no molde bem pouquinho. Você passa no molde, vai passando no molde todo. Espera uns 30 minutos secar. E ele vai ficar, e o molde vai ficar tipo um adesivo. Daí, você coloca o tecido, tira o tecido e vai cortando. Pra limpar o molde, qualquer molde, você precisa limpar com algodão e acetona. Tá? O meu tá bem sujo. Eu até preciso já limpar o como tal. Eu fiz muitas flores com esse molde. Muitas. Você vem aqui e vai tirando. Aqui é da mesa mesmo. Você vem aqui e vai tirando, certo? Eu vou tirar aqui, que fica mais fácil. Pronto. Aí, vai ficar assim. Agora, eu já fiz essa flor. Muitas delas, muitas. Mas, eu nunca tinha feito boleada. E aí, vou tô fazendo aqui pro vídeo. Acho que vai ficar bacana. Pronto. Então, você pega aqui, ó. Eu quero essa parte aqui brilhosa com o boleado pra baixo. Então, eu vou começar com a parte fosca pra cima. Deixa eu só tirar. Eu passei aqui na rebarba. Aqui. Aí, agora eu vou começar com a parte fosca pra cima. Eu vou curvar assim, ó. Curvo. E passo rapidinho na vela. Se você não quiser passar na vela, não precisa, tá? Você pode fazer sem passar na vela. Porque era assim que eu fazia. A vela... A vela... A bolear é só dar um tchan a mais, né? Mas, se você quiser deixar normal, é da sua preferência. Então, eu vou passando aqui, ó. Rapidinho. Pera aí. Ops. Deixa eu segurar aqui pra não pegar as outras partes. E você vai passando. Pronto. Pronto. Falta mais uma. Pronto. Então, vai ficar assim, certo? Eu já fiz essas. Já fiz essas aqui. São quatro. Um, dois, três, quatro. Agora, é só alinhavar. Então, pra alinhavar normal, você vai alinhavar normal. Pega aqui e começa de cima pra baixo. E você vai alinhavar toda essa extensão aqui, ó. Tá? Tenta manter sempre na mesma linha. Não precisa espaçadas muito curtas e não muito largas. Acho que eu coloquei pouca linha, mas vai com essa mesma. Ó. Então, ó. Eu vou continuar aqui, porque é só alinhavar. Você vai alinhavar os quatro pedaços. Certo? E já, já eu volto pra gente continuar. Pronto, meninas, ó. Tá aqui, certo? E agora, deixa eu só... Ó, a gente tem que arrumar. E eu vou achar aqui onde eu comecei. Aqui. Você procura onde você começou. Puxa um pouquinho. E aqui você vai amarrar. Cadê? Pega aqui. Vou fazer duas vezes, ó, assim. Pera aí. Uma. Duas. E quando você puxar, ele segura. Depois a gente arruma. A gente vai arrumar a flor depois. Certo? Aqui você tem que... Você deixa um espaço, assim, no meio, ó. Né? Não pode apertar demais pra ficar muito fechado. E aqui a gente vai arrumando. Você arruma essa florzinha. Deixa eu só tirar isso aqui. Mas se você quiser dar mais um nozinho, aí você dá pra garantir. Pronto. Então, ela boleada, ela fica bem mais bonitinha, tá? E você vai colocar o miolo que você quiser, tá? Se quiser botar um pouquinho mais largo aqui, melhor. Porque ela vai ficar ainda mais bonita. Mas eu só tinha esse aqui. Gente, esse miolo aqui eu só uso pra demonstração quando eu faço flores. Porque é um miolo que eu comprei uns 4, 5 anos no AliExpress. Só que essa loja não existe mais. Já procurei. Não achei. E eu não achei mais esse miolo, tá? Então, só pra vocês saberem. E tem muita gente perdida. Pra fazer, eu só tenho esse amarelo aqui. Né? Eu só vou fazer uma demonstração. Você vai cortar um círculo com o filtro. Certo? Você corta um círculo. Você vai dobrar aqui. Vai cortar um pouquinho aqui. Um pouquinho do outro lado. Certo? E vai colocar o seu bico de pato aqui. Pronto. Depois que você fizer isso, você cola. Pronto. Aí, já fica prontinho. Né? A sua florzinha já fica prontinha com o seu miolo aí da sua preferência. E ela vai ficar pronta. Você pode fazer a mesma coisa aqui com uma faixinha de elástico de viés. Certo? Vou pegar aqui esse pedaço de tecido. Fazer de conta que isso aqui é uma faixinha. Você coloca a faixinha aqui dentro, uma ponta. Se for aquela de viés, né? Elástico de viés. Aí, você vai pegar a outra ponta. Vai colocar aqui. Lembrando de colocar a parte brilhosa do viés. O viés tem uma parte mais brilhosinha pra cima. Dessa forma. Por quê? Porque quando você colar aqui, a parte certa vai estar pra cima. Então, faz de conta que aqui é o viés, o elástico, que você vai fazer dessa forma também. Certo? Na tiara, do mesmo jeito, gente. Você vem aqui na tiara. Coloca a tiara aqui dentro. A pontinha da tiara, ó. E cola a florzinha. Pronto. Então, aqui vai ficar assim. Você cola direitinho, bonitinho. Certo? E aqui vai ficar a sua florzinha. Tá bom? Então, dessa forma, você pode fazer. Usa diversos acabamentos com filtro. Pra flor, né? Então, ela vai ficar assim. Então, espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.